se foi computada. A presidência nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição de comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Leninha. Deputada que a gente subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada visita ao presídio feminino e delegacia de mulher em Montes Claros, no município de Montes Claros, para conhecimento das condições atuais das detentas e do atendimento às mulheres vítimas de violência. Em votação, requerimento, as deputadas e o deputado que concorda permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Outro requerimento da deputada Leninha. Deputada que a gente subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja encaminhada ao governador do Estado de Belo Horizonte, ao secretário de Estado de Saúde e Segurança Pública em Belo Horizonte e ao secretário de Estado, da Secretaria do Estado de Administração Prisional de Belo Horizonte, pedido de informação sobre a patrulha preventiva da violência doméstica na cidade e na zona rural de Montes Claros. Qual é a estrutura disponível, recursos humanos, área de ação, no sentido de prevenir os diferentes tipos de violências praticadas. Em votação, requerimento, as deputadas e o deputado que concorda, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento, a deputada da deputada Leninha, a deputada que subscreve aqui a de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à governadoria do Estado em Belo Horizonte, à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, em Belo Horizonte e à Secretaria de Estado e Administração Prisional, CEAP, em Belo Horizonte, pedido de providência para ampliação do horário de funcionamento da delegacia especializada de atendimento à mulher de Montes Claros, que hoje funciona de 8 às 18 horas, com horário para almoço e não funciona nos finais de semana. Segundo estatística, a maioria dos casos de violência ocorrem nos finais de semana e feriado. Em votação, os requerimentos, as deputadas e o deputado concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Andréia, a deputada que se escreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a visita ao centro de referência à gestante privada de liberdade no município de Vespasiano, para conhecer a sua estrutura e o funcionamento. Em votação, requerimento, as deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Outro requerimento da deputada Andréia, a deputada que se escreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a visita à República Maria Maria, no município de Belo Horizonte, para conhecer a estrutura e funcionamento. Em votação, requerimento, as deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passa a presença para o deputado Sávio, para leitura de requerimento de minha autoria. Com a palavra, a deputada Marília Campos, para apresentar requerimento de sua autoria. A deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência de convidados para debater a importância da educação na prevenção da violência contra a mulher e ao feminicídio. violência contra a mulher e ao feminicídio, tema que será abordado no concurso de redação promovido pela Secretaria de Estado e Educação, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDES, e o Ministério Público, CAL, violência doméstica contra a mulher. Em votação. Em votação. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, senhor presidente. A deputada que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte, pedi de providências para a conclusão das obras e o pleno funcionamento da maternidade. Leonina Leonor. Assinam o requerimento, deputada Marília Campos, deputada Marília e deputada Beatriz Serqueira. Em votação. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, senhor presidente, da deputada Marília Campos, deputada Beatriz Serqueira, as deputadas que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada à audiência pública para debater a abertura, estrutura e funcionamento da maternidade. Leonina Leonor. Em votação. Requerimentos, deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3624, barro 2019, as deputadas Marília Campos e André de Jesus, que subscrevem, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada visita a primeira companhia de prevenção à violência doméstica contra as mulheres, da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para conhecer o trabalho desenvolvido pela companhia, bem como os resultados obtidos a partir de sua implantação. Em votação, requerimentos. Deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a condição dos trabalhos à presidenta Marília Campos. Indago ao deputado e à deputada Beatriz Serqueira, se querem colocar alguma matéria ainda nessa fase. Então, antes de encerrar, eu só queria manifestar a minha alegria pela vitória da chapa... Como é que eles chamam na Argentina? Nas prévias da Argentina, com a Cristina como vice-presidenta e com... Esqueci o candidato a presidente, mas eu comecei o dia hoje tendo essa notícia, porque ontem à noite... Fernandes, não é? Ontem à noite eu dormi mais cedo, então, não vi, mas hoje, a hora que eu acordei e vi que eles venceram essa primeira etapa, é motivo da gente ter esperança para que a gente tenha um Brasil diferente em breve. Assim, o peronista Alberto Fernandes. Bom, então, vamos encerrar a nossa reunião, agradecendo a presença da deputada Beatriz, que é suplente dessa comissão, e também do deputado Sávio, que não é dessa comissão, mas se dispôs a estar garantindo o coro para que a gente votasse os nossos requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.